e é um vídeo aqui dessa veja caixa abelha nordestina abelha randaíra abelha está aqui há quatro meses com multiplicação aqui uma grande quantidade de potes de alimento a cria está fechado em volta não quer abrir pelo tempo não está quente e aqui um detalhe importante fornecimento de cera que vocês sabem que eu forneço a cera elas utilizam na fabricação desses potes mas detalhe que eu quero dizer é aqui esses dois pequenos potes que agora são potes de alimento eu vou pegar aqui para que vocês vejam é esse plasticozinho aqui aqui que eu coloco neo e as abelhas utilizam como reservatório e com certeza adianta o trabalho dele nos primeiros dias tá bom abração e até o próximo vídeo